E aí, pessoal, estamos de volta com mais um episódio de Harry Empire para distribuir esse milho aqui que está pagando o quinhentão se a gente fizer esse trabalho para eles. E, sinceramente, não está muito difícil, não. Poderia tentar juntar com a outra necessidade para distribuir? Poderia. Mas vai ser difícil, para ser bem sincero. Mas essa estação podia ter mais... Ah, não, ele ia ter uma saída ali ainda. Beleza. Como é que vai ser feito isso? Hum, de um jeito terrível. Eu posso... Essas duas cidades estão fáceis. Colocar aqui e juntar nessa pista e vir para cá. Para vir para cá, eu poderia construir uma linha própria dele saindo daqui e chegando aqui. Seria, assim, um pouquinho mais viável. Bem ligeiramente mais viável. Ou eu posso fazer esse trem passar por aqui, onde já está extremamente congestionado. É, eu não vou passar por ali. Porque, falando em voz alta, acho que fica óbvio. Está extremamente congestionado. Vamos colocar aqui uma Waterhouse. Não precisa ser grande. Porque ela vai ser meio que a única aqui. Queria que, se o jogo deixasse, colocar bem paralelo aqui a pista. Um pouquinho de ângulo. Beleza. Está aqui nossa estação que vai cuidar do milho. Vamos pegar essa linha daqui e ligar para cá. Bem simples assim. Essa linha aqui vai ligar aqui. Vai vir paralelo aqui e vai ligar aqui. E eu poderia colocar uma pista dupla. Ah, nem sei se precisa de uma pista dupla. Porque vai ser uma linha muito específica. Mas vai precisar de alguns sinais aqui, né? Hum, talvez. Vou vir aqui. Sinal. Pelo meus conhecimentos, já precisava de um sinal aqui assim. E outro assim. Mas isso já deu erro algumas vezes. Então, não sei se daqui vai estar certo. Vamos só testar. Pensando bem, isso aqui tinha que ser maior. Nós precisaríamos de mais paradas aqui. Por enquanto, não. Então, vamos deixar assim. Vou colocar um sinalzinho aqui. Ah, é que na verdade... É, não precisa de sinais. Ah, mas... Ah, eu não sei o que precisa ou não. Ah, vamos deixar. Vamos deixar. Vamos ver o que acontece. Vamos ver se dá certo. Primeiras linhas. Vai ser o milho daqui para cá e milho daqui para cá. Porque é o mais fácil. Então, trem. Daqui para cá. Nossa, vai ficar muito apertado, inclusive. Botar aqui um mínimo de seis. Senão vai sair com menos de seis vagões. Ah, vai. Cinco, cinco, tá bom. Seleciona. Nova locomotiva. Nossa locomotiva nova aqui. Beleza. Agora aqui uma nova linha. De milho daqui para cá. Onde eu também não tenho opção. Você também não vai sair com menos de cinco vagões aqui. Adiciona uma locomotiva. Essa daqui. Beleza. Vamos ver como elas se comportam agora. Porque eu não faço ideia do que vai rolar. Espero que se comportem bem. Temos um trem literalmente parado aqui. O trem de milho. Ou fazenda de milho. Eu... Ah, tá, tá. Peraí. Tem uma indústria que eu quero vender de carne aqui. Que é interessante. Compro. Eu posso trazer essa carne aqui para cá e distribuir para cá com essa cidade. É uma ideia boa. Pausa. Eu acho que eu tenho que setar aqui o que isso daqui pode pegar. Por isso que não está rolando. Milho. Aê. Não, não, não. Eu estou fazendo errado. Isso daqui não. Quero milho. É isso. Máximo. Tudo vai ser de milho. Isso. Play. Ah, agora sim. Está ali nosso trenzinho sendo carregado com milho. Mas por que os outros... Tem um outro trem não apareceu ali. Tem duas estações. Tem duas linhas, né. E um conjunto de sinais. Era para ele estar esperando. Bom. Não sei. Não sei mais como resolver isso. Tem um detalhe também. Aqui não tem uma garagem de manutenção. Aqui precisa ter. Vamos ver o que acontece quando esse trem voltar. Foco nele. Trenzão bonito carregando milho, né. Tá, ele vai vir aqui e vai pegar a linha de lá, né. Se eu entendi direito. Você já transportou um número de automóveis. Parece que eles não são um fenômeno temporário, depois de tudo. Ah, eu completei a missão dos transportes dos veículos. Consegui. Beleza. Mas a da cidade aqui tá difícil pra caramba. Depois tem que produzir automóveis em duas cidades também. Mas é no futuro. Tá. Pra onde é que mais esse milhotinho que tá indo? Que isso aqui tá dando errado. Milho. Tem que vir pra Chicago. Então uma das pistas... Uma das linhas vai ter que vir pra cá. E a outra tem que vir pra cá. Onde eu quero melhorar o transporte. Eu acho que eu quero obrigar ela a passar por Chicago. Que não tá lá essas coisas. Tá. Vamos colocar mais trem. Eu quero testar essa estação pra ver o que ela vai fazer. Como é que esses sinais vão se comportar. O trem pra Chicago é muito fácil. É só clicar daqui pra cá. Literalmente. Dá um ok. Adicionar a locomotiva. Essa daqui. Fecha aqui. Play. Seleciona. E tá aí, ó. Ela encheu. Tá enchendo, pelo menos. Trem de milho. Que você me dê lucro, hein, cara. Que... Não vai tá fácil manter essas coisas, não. Encheu. Mas olha só. Ele tá esperando algum sinal. E liberou. Ele liberou o quê, ó? Ali tá fechado. Aqui nós temos as linhas. Você tá esperando esses trens aqui se movimentarem. Então, lógico que ele é essa estação, hein. Cresce. Pronto. Não quero esses trens esperando, não. Isso. Assuma seu lugar aí de uso. E você vai pra Chicago. Tá aqui a parte de manutenção. Pra encher a água. Tá valendo também. Então tá. Vamos deixar esse trem correr. Eu fiz a mudança certa nele? Pera aí. Mandei ele sair sempre carregado, né? Não. Não mandei, não. Mandei ele sair no mínimo cinco, né? Seja no mínimo cinco. Mas tá aí o nosso novo trem. Correndo. Tá super movimentado aqui, mas tá dando bom. As empresas de leite. Beleza. Agora, a gente tem que dar um jeito de chegar aqui, com essa linha. Sair pra cá faz muito mais sentido. Sabe o que a gente podia fazer? A gente poderia pegar essa fazenda de trigo e trazer pra cá. Porque aqui precisa de trigo pra fazer cerveja. Mas ali não é o único lugar, se me lembrou bem. Deixa eu ver aqui. Cerveja. Aqui faz cerveja. Aqui consome. Mas aqui também faz. Se eu pegar esse trigo e levar pra cá, eu posso utilizar o mesmo trem que vai trazer milho pra cá. Pra trazer trigo. E aí eu posso ter mais trens fazendo essa rota e fica mais fácil de gerenciar. Vai ser exatamente o que eu vou fazer. Então, ó. Vamos tirar isso daqui. Vamos vir aqui e já mudar essa configuração. Senão vai carregar só mais milho. Vai carregar também trigo. Eu tava prevendo o futuro quando eu fiz lá. Ele sabia que eu ia precisar disso. Pronto. Fecha. Linhas de trem. Agora é o seguinte. Eu vou colocar a mão dupla aqui. Acho que se tem algum lugar que precisa de mão dupla, seria essa linha. É. Vamos vir aqui com uma estaçãozinha. Singela. Pequena. Aqui. Ou aqui. Acho que parece mais... Cara pra uma estação. Você está construindo uma estação aqui. Bem, você tem que fazer suas próprias erradas. Tia, deixa em paz. Aí. Clica aqui. Nossa senhora. Jogo, com certeza você não vai fazer essa ponte. Baixa aqui, ó. Isso, jogo. Quase isso que eu quero que você faça. Some aqui com esse aqui também. Some com essa parte. Nossa, não. Só com essa parte não. 9% de desnível ali. É sacanagem. Mas tá. Esse aqui já ficou bem mais barato. Clica aqui. Ah, pra ser bem sincero. Acho que eu nem precisaria duplicar essa pista. Usar as duas linhas ali, né? Eu poderia duplicar ela de uma forma mais pacífica. Tipo assim, ó. Deixando uma outra entrada ali pra, sei lá. Gado, por exemplo. Hum. Gado, por exemplo. É. Gado. Tá, a gente vai fazer assim mesmo. Porque gado vai vir pra cá também. Acho que eu demorei muito pra colocar esses waterhouses, né? Agora que eu tô colocando um, vou colocar todos. Vou colocar todos os produtos nele. Coloca aqui. Constrói. Só vai. Só volta. Você não tem lugares pra parar. Então eu já coloco aqui. Esse daqui também não tem, né? Pra ser bem sincero. Essa linha aqui ficou meio solitária. É, mas eu não queria prover pros três nem ferrando. Porque aí eu corro o risco de... De... Como é que fala? De os outros três pararem aqui em vez de pararem aqui. Que é onde eu quero que eles parem. Não quero que eles parem aqui. Meu lugar pra eles pararem. Mas olha, se eu coloco, eu coloco em todos. Tá bom, vai. Que seja. Não tem muita opção mesmo. Consigo modificar alguma coisa nisso? Não. Eu só consigo falar que existe. Tudo bem. Tudo bem. É o que nós temos pra hoje. Deixa aqui, deixa aqui. Preciso colocar o trem aqui carregando trigo. Ali já pode carregar trigo. Vamos inclusive já colocar gado aqui. Vai ser outra coisa. Por que gado? Porque tem uma série de cidades aqui que vai precisar de gado. Quer ver? Pelo menos a ideia. Produzem carne. Você produz carne, mas aqui você já tem entrega de gado. Você produz carne, mas você não tem a entrega de gado ainda. Qual mais que tá produzindo gado? Pra eu poder levar meu trem pra cá. Esse trem de gado. Pra cá principalmente, que vai ser uma cidade que vai trazer os dois recursos ao mesmo tempo. Isso aí, vai dar bom. Beleza. Qual que é a linha que vai ir primeiro? Tem uma linha que tem que chegar aqui. Eu acho que eu vou ter que utilizar das linhas de combustível. Vou ter que ramificar elas aqui. A galera é o seguinte. Eu vou utilizar da estação de gado pra fazer as duas coisas. Eu vou aqui com a estação. Com esse tipo de construção. Pera. Beleza. Aqui. Com esse tipo de construção. Aqui. Assim. O ângulo ideal. Se tivesse o ângulo ideal. Vamos deixar ele assim mais ou menos. É, tá bom. Vai. Coloca aqui. E agora gastei todo o meu dinheiro. Então vamos dar um espaço. Eu tinha que ver como é que isso aqui ia funcionar, né? Nem dei a atenção necessária. Ah, mas olha só. Funcionou. Tem um trem esperando. O outro consigo pegar outra linha. Isso é bom. Acho que eu vou ter que subir isso. Aumentar isso daqui. Vai ter muitos trens passando por aqui pra eu deixar só um. Um pequeno. É, não vai ter jeito não. Vamos ter que aumentar. Deixa ele crescer. Bom que isso daqui deve aumentar pra caramba o crescimento da cidade. Dar esse tipo de produto pras cidades. Na verdade é o seguinte. Eu acho que o ideal. Uma coisa legal era eu trazer esse tipo de recurso pra lá. Em vez do gado. Eu acho que isso daqui ajuda a cidade a crescer. Se eu fornecer esse tipo de nutriente. E olha só. Aqui e aqui tá precisando. Na verdade todas elas estão precisando, né? Não que vá ser uma construção fácil. Olha, se eu mudar essa curva pra cá, sobra uma extra. Se eu pegar essa extra e passar por aqui e virar pra cá, eu posso entregar ali também. E ainda posso utilizar o gado. Nossa, essa hora a house vai ficar muito boa. Tá. Vamos lá. Por partes. Vamos tirar isso daqui e vamos esperar isso daqui pra aumentar. Porque essa pequenininha não vai dar conta. O que esse trem tá esperando? Não entendo essas esperas. Ele só vai quando aquele trem sai lá, ó. Tem alguma coisa errada aqui esses sinais, eu acho. Falta um aqui, talvez? Eu não faço ideia. Não faço ideia mesmo, tá? Play. Você pode aumentar. Sim. Tá aí. E deu ruim. E tem alguma coisa bugada aqui e sumiu. Ah não, nosso trem tá andando ali. Beleza. Eu não coloquei o trem de... Não, eu não coloquei o trem de... Beleza, porque eu vou ter que mudar mesmo, então tanto faz. Mudança é a seguinte. A gente vai ter que separar isso daqui por aqui. Por favor, jogo. Essa chatice na hora de tirar é complicada, hein? Agora a linha de trem daqui tem que chegar aqui. Na verdade é o seguinte. Vamos fazer primeiro essa linha saindo aqui. Porque aqui vai me dar trabalho. Pra construir depois. Vem pra cá e depois a gente pensa na tua curva. Na verdade, vamos pensar agora. Vai ser essa a sua curva. Não, não vai ser não. Que dificuldade. Tá. Cancela de novo. Na verdade eu quero que ela siga essa pista aqui. Então tomara que o jogo deixe eu construir. Eu quero que ela venha pra cá. Ela simplesmente não deixa eu construir porque falta espaço. Vamos fazer o seguinte, então. Cancela isso daqui. E se eu vim com a pista que começa aqui, ó. E encaixa aqui. Ela não vai deixar porque tá com problema ali. Nova tentativa. Zera tudo. Vem daqui pra cá. Daqui pra cá. O problema é esse daqui mesmo. Tá, fecha tudo. Não. Linha. Deleta. Isso. Tô começando ali. Chegando aqui. Foi. Foi. Agora não precisa deixar. Quer saber? Tem que refaz o seguinte. Deleta. Agora você consegue fazer a parte reta aqui. Consegue. Cancela. Constrói. Desconstrução. Desconstrói essa parte. Constrói essa e essa. Agora tem que dar certo. Pelo amor de Deus. Tá. Vem pra cá. Isso, jogo. Isso. Obrigado. 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 Agora foi. Vem pra cá. Pra cá. Tá. Não foi das coisas mais fáceis, mas agora deu certo. Vamos clicar aqui. Vamos clicar. Só vai. Só volta. Vamos inclusive já comprar esse trem pra não esquecer. Essa linha vai lá pegar os legumes. A outra vai pegar o gado e levar pra outra cidade. Uma nova linha. Vai vir daqui pra cá. Isso. Você só vai sair quando tiver carregado. Que tá vindo de uma matéria-prima. Eu só quero que ele faça isso cheio. Dá um ok. Adiciona locomotiva. Eu não tenho dinheiro. Tá. Olha. Acho que esse aqui eu posso deixar rodando, né? Isso de 85. Não deve demorar muito. Foi. Fecha. Vamos dar uma olhada nela. Tá ali cheia de trigo. E vai levar pra algum lugar quando tiver necessidade. Olha só. Era realmente uma baixada aqui. Que sacanagem. Mas tá. Tá aí. Acelerando até que rápido. É bom também. Pegando ali tem que pegar. Tô com grana? Tô com alguma grana. Ai, ai, ai. Que dificuldade. Tem que chegar aqui agora. Deixa eu acumular um pouco de dinheiro. Na verdade toda vez que eu clicar pra construir ele vai sumir, né? E que tanto faz. Vamos. Ele vai pausar. Não é que o dinheiro vai sumir não. Vou colocar esse ângulo aqui. Agora a linha de trem. Agora eu posso deletar todo esse trabalho que eu tive aqui. Pra manter a pista no ângulo legal. Ela não vai mais pra lá. Ela vai começar a contornar aqui assim. Mas desse jeito não vai. Ou melhor, vamos fazer o jeito de fácil. A gente vem aqui e clica aqui. É isso que eu quero que a linha faça. É um detalhe. Eu não quero que ela gaste essa fortuna. Se eu clicar aqui. Já dá uma boa melhorada. Porque ele precisa fazer aquela ponte gigantesca. Essa parte aqui eu acho que tá ok. Bem ok. É. Todo o resto eu acho que tá legal pra caramba. Então vai ter que ser isso aí mesmo. Tá aí nossa pista. Eu posso puxar meio aqui pros dois lados. Construir aí. Mas acho que é melhor puxar pra dentro, né? Já que ele me deu essa possibilidade. Puxa pra cá. Poderia tá fazendo isso depois? Poderia. Não tem a necessidade de construir essa segunda linha aqui agora. Então é isso que eu vou fazer. Vamos construir depois. Viu que eu tô quase sem grana. Deixa esses trens correndo aqui. Eu coloquei já uma... Coloquei um treco de manutenção aqui. Que é o melhor lugar pra ter ele por enquanto. Tá faltando a linha principal que vai pra lá. Pra o gado e depois pra outra cidade. Tô gastando uma fortuna aqui. Tomara que essas cidades estejam crescendo de forma absurda. Porque senão vai dar tudo errado. Hum... Tá. Pelo menos os trens de... É. Os trens tão dando certo. Tava preocupado. Ele não tava se movendo de jeito que deveria. Mas ele tá. Então sucesso. Hum... Juntei uma boa grana. Juntei uma boa... Boa grana. Linha de trem. Você parou aqui? Parou aqui. Quero mais pontos. Ah, beleza. Abre o outro ponto. Vem pra cá. Vem pra cá. Junta aqui. Constrói. Coloca um... Desse em algum lugar. Tipo aqui. Poderia ter colocado depois dos sinais, né? Eu sempre vacilo nisso. Voltando. Não esquece de colocar depois. Beleza. Novo trem. Nova linha. Sai vindo daqui pra cá. Hum... Não tem como levar ainda. Ah, mas eu resolvo isso fácil. Vem aqui. Sempre vai sair cheio. Fecha. Nova locomotiva. Essa daqui. Agora como é o Waterhouse grande. Eu consigo vir aqui e selecionar mais coisas. Por exemplo... Os vegetais que devem ter em algum lugar. Os vegetais. Tudo em máximo. Beleza. Teoricamente agora deve dar tudo certo. Tem aqui o nosso trem. Tá cheio de vegetais. Pelo menos deveria estar. Olha que bonita a plantação. Curti, hein? Tá, demorou pra caramba pra encher, mas encheu e saiu. Sucesso. Do jeito deveria ser. Agora o que tá faltando é só a nossa construção que vai pro... Lá pra cima. Pro treco. Pro gado e depois pra outra cidade. As coisas que estão funcionando bem. Muito bem. Estão tendo vários... Breakdown. Talvez seja o ponto também de eu trocar a maioria dos meus trens por estarem ficando velhos ou coisa desse tipo. Mas aí vai ter que ser depois. A gente vai ter que cuidar. A gente não tem condições de cuidar disso agora. Vamos lá. Juntamos dinheiro? Juntamos dinheiro. Como é que tá aqui os objetivos? Uma cidade só ainda. Poxa, gente. Eu tô me esforçando pra caramba. Cresçam. Não o suficiente, né? Porque se não teria colocado alguma coisa aqui. Tá aí mais uma construção pra essa cidade. Inclusive tá bonita pra caramba. Daqui já tem construção, né? Já tem. Tá demorando pra chegar ali, mas tá rolando. Aqui tá indo. Aqui aparentemente eu esqueci de colocar umas coisas muito importantes. Coloca aí. Coloca aqui. Tem um negócio de algodão pedindo aqui. E outro algodão lá. Esse algodão aqui dá pra colocar na linha, hein? Eu poderia trazer ele pra cá, ó. Era uma opção. Ela nem tá cobrando tanta coisa, não. Como é que tá essa produção aqui? Nossa produção daqui tá meio fraca. Ela tá 100%. Não, nossa produção tá boa. Inclusive, boa até demais. Nosso transporte também tá bom, né? Não tá sobrando nenhum. Tá na hora de subir essa cidade. Essa indústria. 10, 500 mil. Difícil gerenciar essa companhia. Vai tá funcionando. Então vamos deixar quieto. Tá. Vamos fazer então essa pista de gado, né? Que eu tô enrolando pra caramba e já deveria tá feita. Beleza. Vamos vir aqui. Zoom aqui. E basicamente é isso que eu preciso. Agora é só dar aquela análise, né? Essa ponte ficou legal aqui, mas as outras não, hein? Na verdade, ela poderia ter que ficar menor, eu acho. Não, não poderia não. Deixa ela aí do jeito que tá. Vamos colocar um ponto aqui, ó. Que vai meio que fixar aquela área. Poderia colocar um ponto aqui também. Ele vai gerar alguma inclinação. 4 e 1. Tá aceitável, tá aceitável. Coloca aí. Ok. Agora a gente sai a segunda linha aqui da Waterhouse. Vem até aqui. E agora daqui eu tenho que dar um jeito de encaixar aqui. Eu poderia movimentar. Uma das coisas que eu poderia fazer é o seguinte. Tirar essa linha daqui. É bem isso que eu vou fazer, ó. A gente corta essa linha aqui. E faz com que ela se junte em uma só. Porque é o que ela vai fazer ali na frente. Então não é um problema muito sério, não. Coloca mais o sinal que deve estar faltando. Só vem. Isso. E agora eu tenho essa linha aqui, ó. Onde eu posso tirar ela e trazer... Pra cá. Sem nenhum problema. Poderia ter feito isso melhor? Poderia ter feito isso melhor. Agora já era também. Caixa aqui. Você só vai. Você só volta. Tá aí. Tá bonito. A cidade aqui tem um negócio de manutenção. Se não tiver, é um problema. Tem. Então não é um problema, não. Aqui. Lá tem. É, beleza. Tá funcionando. Aqui eu não coloquei os sinais, né? Só vai. E só volta. Ok. Agora eu vou dar um play. Porque eu preciso juntar mais dinheiro. E agora tem uma série de trens chegando aqui. Preciso ver o estoque. Consigo. E não tem nenhum milho. Isso é certeza. Todo milho que eu tô trazendo. Eu tô rebocando. Ah não. Acho que esse mais 71. É o 71 que fica na fábrica. 72. Agora deve estar 72 aqui. Beleza. Quando eu tiver o limite da fábrica. Que eu acho que ele vai começar. A retirar. E agora. Já temos uns trens saindo. Que em vez de só com milho. Com. Os cereais também. Ótimo. Cereais não, né? Verduras? Frutas? Tem cenoura. Então deve ser cereais e cenoura. Aqui ó. Outro trem que vai sair misto daqui ó. Muito milho e cenoura. Esse outro eu não sei se vai sair pra algum lugar. Que bom. Tá fazendo manutenção agora, né? E aí manutenção? É pra sempre? Carregando. E pra onde? Ah tá. Você descarrega aqui, né? Beleza. E nessa daqui. Tá pra sair cheio. É. Tá pra sair cheio. Então. Beleza. Tudo funcionando. Vamos comprar trens. Novas linhas. Para o tempo. Porque eu não tô curtindo. Vem daqui pra cá. Nosso trem de gado. Este trem de gado é sempre cheio. Com a locomotiva. É. Com essa daqui. Agora o nosso novo trem. Novo trem? É o nosso novo trem. É o nosso novo trem. Que vai sair daqui pra cá. Carregando tudo que der. Só que com um mínimo de cinco vagões. Mais. Ok. Clica aqui. Ok. Seleciona aqui. Fecha. Foco. Play. E tá aí. Ele escolheu carregar o trigo. Mas tá aí o nosso trem funcionando. E agora pessoal. Mostra. Mostra pra vocês como funciona a Waterhouse. Eu demorei muito pra colocar ela aqui. Por uma questão de logística mesmo. Acho que eu poderia ter me organizado pra utilizar isso antes. Mas como os objetivos pediam outras coisas. Eu acabei deixando de lado toda essa parte de. Juntar esses recursos pra distribuir pras cidades. Principalmente a cenoura ali. Bom. Não sei bem o que que é. Mas a cenoura que seria útil pra tá. Movimentando isso antes. Mas. É isso. Espero que tenham gostado. Se gostou eu deixei seu like. É muito importante pro canal. E até o próximo vídeo. Nossa. A minha ficou bonita hein. E até o próximo vídeo.